A trajetória do argentino gente boa Santiago Ponzinibbio no MMA nunca foi das mais suaves. Pelo contrário, tá aí um bicho que sofreu a beça. Pra quem não sabe, ele veio pro Brasil com uma mão na frente e outra atrás. Pra sobreviver, vendia miçangas nas praias de Florianópolis. Tanto que o seu apelido no início era El Rasta, fazendo referência à cultura Rastafari, porque ele usava dreads no cabelo. Começou a treinar na Tinta Vares, porque era perto de onde ele ficava, e pelo que escuto, apanhava de dar dó. Só que o bicho é resiliente, continuou aparecendo, mesmo cansado, sem recursos e machucado. Passou a apanhar cada vez menos, revidar e naturalmente cresceu. Quando decidiu migrar pro MMA, deu início a mais uma longa caminhada. O cara precisou fazer 19 lutas profissionais em apenas 5 anos, estampar 18-1 no cartel, até ser notado e convocado pro reality show The Ultimate Fighter. Ali brilhou, nocauteou o Márcio Pedra, aqui do Rio de Janeiro, na primeira rodada, o Clayton Foguete, nas quartas, e o Léo Santos, da Nova União, na semi. Mas o destino, de novo, não ajudou. O Santiago quebrou a mão antes da grande final e foi substituído pelo próprio Léo Santos, que venceu o William Patolino e se sagrou o grande campeão. Ainda assim, claro, pela performance, acabou assinando o contrato com o Ultimate. Mas deu azar de novo na estreia, né? Foi emparelhado com o Ryan LaFleur, um wrestler gigante que grudou nele. Mas a partir daí, a adaga argentina decolou de novo. De setembro de 2014 a novembro de 2018, foram 9 vitórias e apenas 1 derrota. Ele era o oitavo do ranking dos meio médios e havia nocauteado Neil Magny, Gunnar Nelson e dominado Mike Perry em sequência. Foi aí que a má sorte atacou mais uma vez e com fúria ainda maior. O cara teve infecções sanguíneas com bactérias diferentes e correu até risco de vida. Depois teve artrite, infecção nos ossos e chegou a ouvir que a sua carreira tinha acabado. Foram mais de 2 anos de inatividade e muito tempo internado no hospital. Santiago Ponzinibio atravessou o vale da sombra da morte pra voltar a competir. Acontece que tanto tempo parado, claro, cobra um preço. O cara não tava treinando e evoluindo, tava acamado. E quando voltou, tava sem nenhum ritmo de jogo e longe da melhor forma. Acabou nocauteado pelo Lee Gigliang, que é duríssimo, 11º do ranking. Nesse momento, lembro que muita gente deu Santiago perto de completar 35 anos como superado. Seria um daqueles casos muito tristes em que o cara perdeu seus melhores anos com problemas físicos, a janela de oportunidade se fechou e o bonde da história passou. Mas não, o cara não desanimou, se recusou a rolar e deitar na própria cova. Voltou apenas 4 meses depois e entregou ao público a luta da noite do Fight Night do último sábado. E detalhe, a vitória foi sobre o talentosíssimo Miguel Baeza, que tava invicto no MMA 10-0 com 7 nocautes e 1 finalização. O Baeza é um dos principais sparrings do Kobe Covington na MMA Masters, e em 3 lutas no Ultimate tirou Matt Brown, Hector Aldana e Takashi Sato pra nada. Claro, como não poderia deixar de ser, foi sofrido. Santiago perdeu o primeiro round e virou ali no coração, na raça. Abre aspas pro que ele disse pós-luta. Não tenho mais tempo a perder, quero fazer mais duas lutas esse ano, quero voltar a treinar essa semana e lutar no final de agosto. Aí vem a parte mais interessante, Santiago foi brilhante no desafio porque decidiu mirar no brasileiro Vicente Luque. Sim, na ponta do lápis, hoje o argentino é desranqueado e o brasileiro é o quinto do ranking, seria uma pequena sacanagem com o Luque. Mas considerem que 1, Santiago era o oitavo e não foi retirado do ranking porque perdeu, e sim por inatividade. Repito, a derrota dele foi pro décimo primeiro, e ele acabou de bater uma das maiores promessas da categoria. Há um entendimento que é justo ele voltar a ser ranqueado. 2, ele contra Luque, dois pegadores agressivos, é um casamento absolutamente formidável. É garantia de nocaute ou luta da noite em qualquer card. 3, Luque nunca foi do tipo que faz bico pra adversário menos ranqueado. Pelo contrário, quando tá afim de trabalhar, ele costuma topar qualquer coisa. Duas das três últimas lutas que fez, inclusive, foram buchas de canhão, alto risco e baixa recompensa. Randy Brown, duríssimo e desranqueado, e a revanche com o Nico Price, um cara que ele já havia detonado. E 4, Luque pode simplesmente não ter grandes opções pela frente. Pensem comigo, ele não vai pegar o vencedor de Gilbert Durinho vs Stephen Thompson. Digo isso porque é melhor amigo de um e já lutou com o outro. O Kobe Covington vai ter o próximo tiroshot contra o Kamaru Usman, o Andana White já adiantou, e na sequência deve ser o vencedor de Leon Edwards vs Nate Diaz. Aí tem o Michael Chiesa, que já tá atrás do Vicente Luque no ranking e praticamente não luta, tá mais focado na carreira de comentarista. O Neil Magny deve pegar o Hans Atkmaev. Jorge Majidal parece ser uma grande opção pro Luque, mas esse tá rico e acabou de ser nocauteado. Não sei se volta tão cedo. Geoff O'Neill vem de duas derrotas seguidas. O Sean Brady pega o Kevin Lee e tem o Belal Mohamed como opção caso esse vença o Demi Amaya. Fora isso, acabou o ranking. Então pode muito bem ser que o timing funcione e Santiago Ponzinibbio acabe contemplado. Duvido muito que qualquer fã reclamaria desse duelo. E depois de desaventuras em série, o cara também merece uma chance. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre esse retorno à coluna da esquerda do Santiago Ponzinibbio? Vocês acham que ele ainda tem lenha pra queimar e ter aí mais 2, 3 anos no auge? Quem sabe virar o primeiro campeão argentino da história do UFC? É possível? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Considere virar membro caso você queira concorrer às nossas camisas, participar do nosso conteúdo e ter acesso a material exclusivo também clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Beleza? Hoje mais cedo rolou o podcast. Eu e Lucas Carrano comentamos extensivamente sobre o famigerado duelo Logan Paul vs Floyd Mayweather. Então se você quiser saber mais sobre, é só clicar no link aqui do lado ou conferir o podcast nas plataformas de áudio. Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Muito obrigado pela audiência de sempre. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.